Meu nome é Felipe Persigo e nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma criptomoeda que é conhecida como Ethereum Killer, a matadora de Ethereum. Nesse vídeo você vai aprender sobre a Nel, a Ethereum chinesa, e qual é a proposta, qual é a ideia por detrás dela. E fica aquela questão, será que eu investiria em Nel? Será que vale a pena comprar essa cripto e ter no portfólio? Será que ela pode de fato matar o Ethereum alguma vez? Então se você quer descobrir as respostas, fica até o final desse vídeo para que você aprenda se vale a pena ou não vale a pena investir em Nel e se eu também investiria ou não. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita, clica aqui embaixo em se inscrever. Já aproveita também, se você curtiu o vídeo, deixar o seu like, porque isso ajuda a que pessoas conheçam mais sobre essa criptomoeda e estejam investindo com conhecimento e qualidade. Nel, criptomoeda Nel, conhecida então como Ethereum chinesa, é uma plataforma inovadora para digitalização de ativos, criação de certificados digitais, de smart contracts, e promete fazer uma economia inteligente, uma smart company. O que seria de fato então a história da Nel e quem está por detrás dela? Então a Nel, ela surgiu em 2014, porém ela não surgiu como Nel, ela surgiu como AntShares, A-N-S, em 2014, fevereiro de 2014. Foi o primeiro blockchain que foi lançado então na China, que se tem notícia, obviamente, e depois ela passou por uma série de rebranding em 2017 e foi então chamada de Nel. E a novidade do projeto da Nel foi o seu processo então de consenso, que é conhecido como DBFT, Delegated Byzantine Fault Tolerant. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês o que é isso e vou traduzir tudo isso, tá? Fica tranquilo que você já vai entender o porquê que isso é importante. Mas basicamente então, o projeto foi apoiado por duas empresas principais, que é a Nel Global Development e a Nel Global Capital. O Development, o propósito por detrás disso, é fomentar a aplicação e o crescimento pra cuidar do marketing do projeto. A Capital é uma organização com fins lucrativos, com o objetivo de incubar então projetos inovadores e fomentar a inovação. Então apesar da Nel estar um pouco atrás aí da Ethereum, ela é considerada uma das suas principais competidoras, até porque ela já tem uma comunidade muito grande e muitas pessoas já usam esse protocolo, principalmente lá na China, e estão começando a usar um pouco pra cá. Ainda mais agora com as altas taxas do Ethereum, mais e mais blockchains nesse sentido estão sendo começados a serem usados, então estão começando a usar mais esses outros blockchains, visto que as taxas do Ethereum estão altas. E um dos diferenciais entre a Nel e o Ethereum é principalmente porque a construção de smart contracts, de dApps, que é decentralized applications, aplicações descentralizadas, criações de aplicativos usando blockchain, elas utilizam uma linguagem de programação diferente do Ethereum. São linguagens de programações mais bem utilizadas do que a própria linguagem do Ethereum. Então por exemplo, hoje na Nel você consegue programar dApps e smart contracts usando Python e Java, que são linguagens bem mais conhecidas do que a Ethereum, que é a Solidity. Então apesar da Ethereum ser a mais utilizada, a sua linguagem de programação é mais específica. Então a Nel consegue aproveitar uma linguagem, um conhecimento que já era utilizado para outras vertentes na questão do desenvolvimento dessas aplicações dentro do blockchain. E quem são os desenvolvedores da Nel? Você tem ideia? Então eu vou deixar eu falar pra vocês. Os dois principais nomes por de trás da Nel é o Da Hongfei e o Eric Zeng. Editor, bota aí no vídeo o nome deles e a foto deles, porque esses nomes chineses são difíceis de pronunciar. E caso eu tenha pronunciado certo, e quem quiser depois escrever nos comentários como faz pra pronunciar, sinta-se à vontade. O Hongfei, então, ele também é fundador da OneChain, que é uma empresa chinesa que oferece soluções em blockchains privados pra empresas. Lembrando que blockchains privados são blockchains que são usados internamente em companhias, não tem aquela característica de ser público, de qualquer pessoa poder visualizar o que está acontecendo lá dentro. Pelo contrário, ele fica limitado às pessoas de dentro da empresa com permissão pra isso. E o Eric Zeng, que é o outro rapaz, ele foi o criador daquele modelo de consenso, o DBFT. E o modelo também já foi adotado, inclusive, na Binance Chain. Então, pra você ter uma ideia como o modelo de consenso deles é muito bom. Algumas características técnicas da Nel. Então, o token da Nel se chama Nel, muito igual, na verdade. E a Nel, ela teve sua máxima histórica três anos atrás, lá em 2017, começo de 2018, que foi negociada a 196 dólares. Pô, Felipe, mas... Então, significa que a Nel ainda está muito longe do seu máxima histórica? Ela não está tão longe, mas ela está indo um pouco longe em relação à última máxima. A gente viu a Nel chegar a 120, 130 dólares. Então, não é uma máxima tão longe. O ICO da Nel, então a Nel, ela surgiu através de um ICO, ela durou em torno de um mês, lá em 2017. E o token, olha isso. O token da Nel foi vendido a 20 centavos de dólar. Então, imagine aqui comigo, 2017, 4 anos atrás, nós estávamos falando que o token no ICO valia 20 centavos. Perfeito? Então, uma Nel, 20 centavos. E hoje, uma Nel, vamos arredondar aí, 100 dólares. Calcula para mim esse ROI. Editor, bota aqui na tela, bota aqui na tela esse ROI. Para vocês terem uma ideia, vou fazer uma conta aqui. Mil Nels teriam custado 200 dólares. Perfeito? 200 dólares. E hoje, mil Nels estariam valendo 100 mil dólares. Imagine, imagine que doideira isso. Por isso que, às vezes, a gente precisa prestar atenção em algumas oportunidades assim. Por mais que você coloque 200 dólares, muitas vezes pode acabar virando um grande volume financeiro na sua carteira. O supply máximo, então a quantidade máxima de Nels que vão existir, são 100 milhões de tokens, dos quais 70 milhões já estão em circulação, segundo o CoinMarketCap. uma outra característica muito interessante da Nel é que ela é indivisível. O que significa isso? Você consegue comprar partes de Nel em corretoras, mas você só vai conseguir transferir números fechados. Então, sempre de um em um, por exemplo, posso transferir um, dois, três, dez, mil, mas nunca 10.5, 0.5 Nel. Então, você não consegue transacionar valores particionados. Perfeito? Uma outra característica também da Nel é que nós temos a Nel e o Nel Gas, que é conhecido como Gas. O que é esse Nel Gas? Basicamente, a Nel é a criptomoeda nativa e o Gas é o combustível para você transacionar, então, essa criptomoeda. Para quem já assistiu o vídeo da Teta, vai lembrar que tem o Teta e o Teta Fio. É a mesma coisa. Você tem a criptomoeda e você tem uma outra para poder gastar, como se fossem as taxas. E, inclusive, tem forma de você minerar Gas deixando as suas Nels paradas, fazendo, entre aspas, um staking. Esses dias, eu entrei na minha carteira para fazer uma transação de Nel. Fazia seis meses que eu não entrava, um ano que eu não entrava nela. E, quando eu fui ver, eu tinha mais de 5 mil dólares em Gas, que eu pude simplesmente pegar aquele Gas e vender parte e botar esse dinheiro no bolso. Mentira, eu não botei no bolso. Eu comprei outra criptomoeda. Mas, para vocês terem uma ideia, como às vezes pode te dar uma renda passiva ou complementar o seu portfólio no longo prazo. Vamos falar um pouquinho sobre o DBFT, que é aquele mecanismo de consenso, então, que foi criado por um dos seus programadores ali da Nel. E a gente vai poder também dar uma olhada um pouquinho mais na parte técnica. Mas, depois, eu vou falar um pouquinho sobre a proposta dela. Então, fica tranquilo aí. Então, através desse modelo do DBFT, os nodes, eles voltam em nodes escrivães, que são os bookkeepers, os delegadores, para delegar, então, a criação e validação de bloco. Qualquer nó pode, de fato, ser delegado desde que atinja um requisito mínimo de 1.000 Gas. Perfeito? Então, você precisa ter, no mínimo, 1.000 Gas para poder fazer isso, internet, equipamento e identidade verificada para fazer isso. Então, o porta-voz é escolhido de modo aleatório, dentre os delegados, que se encarrega, então, de criar esses blocos dentro da rede. A validação do bloco é feita pelo restante dos delegados e o bloco adicionado, então, ao blockchain, com mais de dois terços dos delegados entrando em consenso. Então, como você pode ver, sim, precisa ter um consenso da rede para que isso aconteça. Um ponto muito forte desse modelo é a escalabilidade e o custo baixo de produção de bloco, comparado, então, com o Proof of Work, que é o modelo tradicional do Bitcoin. Mas o ponto fraco é a diminuição da descentralização da rede, já que o poder de validação, então, foi delegado para quem foi. Falar um pouquinho, então, sobre a proposta da Nel. E se você está ansioso para saber se eu invisto em Nel, espera aí que eu já vou te falar, já vou te falar. Espera, quase soltei um spoiler, mas não vou falar o spoiler ainda. E se você está curtindo o vídeo até agora, está te ajudando a entender um pouco mais sobre esse projeto, puxa, clica aqui no botão do like, que isso ajuda a eu entender que o conteúdo está sendo passado com uma boa qualidade e eu continuo trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. A Nel, então, é um projeto ambicioso, tanto quanto a Ethereum. E a sua bandeira principal é criar uma Smart Economy, uma economia inteligente, mais descentralizada, mais transparente, digital, inclusiva, e com certeza conectada através do blockchain como um todo. Isso envolve desde oferecer uma plataforma escalável e segura, até fomentar, então, projetos ativamente através, com potencial de transformar, de fato, a economia no futuro. Então, os desenvolvedores, eles dizem que o blockchain será mainstream. O que é mainstream? Será na economia como um todo. E que terá mil e uma aplicações para que a gente possa usar. Por exemplo, a gente pode ter plataforma que permite digitalização de ativos, criação de certificados digitais e tantas outras coisas. Até permitir proteção de dados, proteger a questão de dados digitalizados e tokens. Então, por exemplo, até a própria tokenização, ela pode ser utilizada dentro do blockchain da Nel. Isso não é um impeditivo. Lembrando que como a Nel tem um sistema mais eficiente do que o Ethereum, de certa forma, e mais barato, isso pode ser uma grande porta de entrada para que pessoas estejam desenvolvendo, principalmente os DApps e também as outras aplicações, principalmente também por conta da linguagem de programação diferenciada do Ethereum. Uma linguagem de programação mais raiz, vamos assim dizer. Uma outra coisa que eu acho muito interessante na Nel é o EcoBoost e o EcoFound, que é uma iniciativa que eles têm para oferecer apoio, investimento e educação para negócios em vários tamanhos e equipes, principalmente para startups, tipo uma aceleradora de empresas. Então, o EcoBoost é focado principalmente em projetos para alto potencial para startups relacionadas à blockchain. Então, pode ser uma tokenizadora, pode ser algo nesse sentido. E o EcoFound é mais voltado para empresas médias que já possuem um modelo de negócio mais estabelecido. Então, esse tipo de incentivo tem o poder de criar uma imagem boa para a Nel, porque tende a valorizar as pessoas, a economia como um todo. Uma outra coisa muito legal da Nel, já indo aqui para o final, fica tranquilo, ela tem o foco a Nel 3.0 ou N3, que é muito similar ao Ethereum 2.0. Então, busca ter mais segurança na rede, escalabilidade, que é o principal desafio de todo o blockchain, é a escalabilidade de forma descentralizada. E essa atualização da Nel tende, então, a aumentar o volume de processamento, velocidade, para que isso possa aumentar cada vez mais. Felipe, quem são os competidores da Nel? Eu vejo muito claro como competidor, principalmente o Ethereum. Temos também a Cardano, temos também a EOS, porque são plataformas hoje que desenvolvem smart contracts, tokenização e DApps. Apesar do projeto ter bastante apoio da comunidade, para que ele, de fato, escale e ganhe apreciação de preço, tem que ter cada vez mais pessoas abraçando essa ideia da Nel. Felipe, você investe em Nel? Sim, eu invisto em Nel, gosto muito do projeto, já conheço há um tempão. O meu preço médio de Nel é muito baixo, é abaixo dos 10 dólares. Então, estou muito satisfeito, principalmente com a rentabilidade da moeda e por tudo que ela tem em tré, tá? Felipe, você acredita que ela pode matar o Ethereum? Essa é uma pergunta que é muito difícil de responder. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Eu acredito que a Cardano vai se estabelecer em alguma área da economia. Eu acredito que o Nel vai se estabelecer em outra área da economia. A Ethereum em outra, a EOS em outra. Então, eu acho que cada blockchain vai achar a sua vertente de trabalho e não matar uma outra. Pelo contrário, eu acredito que como o ecossistema é descentralizado, é capaz de a gente ainda ver todas elas conversando entre elas de uma forma saudável. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like. Se você comprou Nel, comenta aqui pra mim se você tem ela na sua carteira de investimento ou não, porque eu tenho. E a gente se vê num próximo vídeo. Se você está até agora aqui, já aproveita, clica nos cards aqui do lado, já assiste um outro vídeo pra você sempre estar informado a respeito das altcoins que existem no mercado. A gente se vê num próximo vídeo.